Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, galera. Seguinte, eu volto aqui com mais um vídeo de Naruto e Tsuburu, onde eu voltei pra vocês. Rapaziada, dia 21 do 2, beleza? Estamos aqui com a chegada do novo painel de missões do Kauaki, beleza? Digamos que é uma comemoração, tá ligado? Por estar entrando no arco do Kauaki lá na Niboruta, eles trouxeram esses camp game também, tá? E no caso aqui chegou uma missão junto, que eu vou explicar pra vocês como é que tá funcionando também, tá? Eu vou explicar o painel de missões, como é que faz, né? E também essa missãozinha que chegou aqui, que ela traz de bom pra nós, beleza? Então vamos aumentar essa informação aqui nas notícias, nas novidades. Basicamente eles trouxeram esse Hidden Leaf Village aqui, né? Que no caso aqui é a Especial Recreação Training. Na moralzinha, o que é isso aqui, velho? Basicamente vai do dia 21, que é hoje, né? Até o dia 11 do 3 e do mês que vem aí. Digamos que vai trazer essas instalações que você tá colocando na tua fortaleza, conforme você vai concluindo as fases lá. A cada fase que você passa, você vai pegar um pouquinho desse esqueminha aqui, tá? Que no caso aqui não serve pra nada, rapaziada. Digamos que é... É só enfeitezinho, tá ligado? Você vai tá colocando tua base lá. Porém, digamos que esse aqui pode atrair os inimigos, tá ligado? O suporte do inimigo, tá ligado? Pra eles ir lá, tentar batendo esse negócio. Se você colocar um ventilador no meio do caminho, pode ser que você acabe arremessando os caras e separando o time do cara que for atacar tua base, entendeu? Então nesse quesito até que é interessante, mas fora isso, mano, é bem tranquilinho. Tá só enfeitezinho mesmo. É tipo Snowman, tá ligado? Snowman. É a mesma coisa, mesma função. É só um enfeitezinho pra galera tentar lá destruir e tudo mais. Essa missão aqui tem um total de três estágios, beleza? Cada estágio aqui, digamos que tem múltiplas rotas, né? Bem tranquilo. Basicamente é uma missão bem tranquila. Já fiz as três, já peguei tudo que tinha que pegar lá, rapazes. É bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo não. Tá? Lembrando que vai estar de 11 do 3. Eu sei que muita gente que já entrou dentro do game já entrou lá pegar o Shinobit, né? Basicamente, vamos ver o que o Shinobit tá dando aqui. A primeira fase deu 5, a segunda deu 10 e a terceira não deu nada, né? Então basicamente deu 15 Shinobit aqui. Ah! Então, no caso, vamos entrar aqui também pra mostrar pra vocês o painel de missões, como é que tá funcionando, tá? É bem tranquilo, sem algum segredo. Tem até uns negocinho pra pegar aqui agora. Essa daqui é a carta que vai vir pra nós, né? Vou tentar mostrar pra vocês antes aqui, né? Antes de explicar o painel de missões. Beleza, então tá falando que basicamente você vai conseguir cunai de habilidade, sapo de sintetizar jutsu normal, a cartinha do qual aqui e mais algumas Shinobit, beleza? É o que vem de recompensa naquele painel de missões lá, tá? No caso aqui, justamente pra comemorar, né? Digamos que o novo desenvolvimento do arco de vessel, né? No anime Boruta aqui, né? Que está em andamento. Aí no caso tá falando assim que você vai conseguir recompensa com o Shinobit, de possibilidade e tudo mais aqui, né? Que eu acabei de falar pra vocês aí. Vai até o de 11 do 3, beleza? Você pode... basicamente você tem 15 dias pra fazer esse negócio aqui. No caso a carta vai ser de utilidade. E se essa carta vai ser boa ou não, rapazes? Basicamente é quase certeza que sim, né? Porque as últimas cartas que estão trazendo aí são tudo mais fortes que o ultimate em status. Então já ajuda demais. Essa é a galera que eu não conheço, beleza? Eu já vi por foto só, tipo assim, a foto do personagem. Aqui tá o primeiro aqui. Esse daqui acho que é o Kono do Giranha, se não me engano. Do Giranha. E tem a parte do Boruton aqui, né? Que tá de cabeça pra braxa. Aí dá pra ver que é o Konomaru, Sasuke, Naruto, Sarada, Mitsuki e o próprio Boruton aqui. Beleza? Essa cartinha é legal, mano. Essa cartinha é legal. E vai ter treta, hein, rapaziada? Vai ter treta, hein? Não me diga! Basicamente superando as missões aqui mesmo. Sem muito segredo. Carta de utilidade pra nós. Por que eu falo que essa carta vai ser boa, galera? Porque é o seguinte. Vamos clicar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona mais uma vez, né? Eu sempre mostro pra galera não ficar em dúvida. É basicamente clicando por no jutsu. Carta que não tem jutsu. Temos essa que ficou aqui. Que ela é muito boa, tá? É no 925 de ataque, né? Que chegou recentemente de graça pra nós, né? Justamente por causa desse arco novo do Boruton. Vocês podem ver que ela é uma carta mais forte, tá? Que no caso é uma ultimate de ataque. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É uma ultimate vermelhinha aqui de ataque. Tá dando no 829. Ou seja, aquela carta é mais forte. E você não precisou fazer nada. Aquela carta que eles trouxeram. Você não tinha que fazer nada. Só fazer login e pegar a carta já era. Agora nesse caso aqui, tendo um parão de missões. Eu acho que por causa de ter que fazer uma gracinha ou outra ali, né? Ter que, digamos, fazer as missãozinhas. Você vai acabar pegando uma carta boa. Beleza? Agora eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Vai estar funcionando no parão de missões. Basicamente eu vou adiantar pra vocês que não tem como fazer tudo hoje, tá? O primeiro aqui, por exemplo, vai ficar até o quinto dia, beleza? Você vai ter que entrar cinco dias depois dessa data aqui de hoje, né? Que hoje é a primeira. Cinco dias depois você vai conseguir completar o primeiro aqui. Que é basicamente fazer cinco bons de login, beleza? Você entra no jogo depois das seis da manhã. Vai estar contabilizando um bom de login pra tua conta. Esse daqui é pra, digamos, fortalecer uma carta, beleza? Bem tranquilo. Se caso você ficar em dúvida, você clica em cima aqui que o negócio vai te levar você pra lá. Na verdade é em detalhes. Só que não tem como clicar aqui agora porque eu já completei, tá? Vai fortalecer uma carta. Você vai lá e coloca a chaca na carta lá, né? Poupar o level dela. Esse daqui é pra evoluir uma carta, beleza? Vai lá também na onde que evolui carta. Evolui uma carta de estrela, né? De cinco pra seis estrelas, por exemplo. Esse daqui é pra completar cinco, digamos, desafios. Se você fazer um desafio diário, você já consegue. Que é gastar um salmo. Você pode gastar a rio lá na loja que não faz mal, não. E o outro eu não lembro qual que é, mano. Fujo da mente agora, né? Porque tá diferenciado. Eu não vou lembrar agora. Mas antigamente era fazer 25 no J-Way. Upar uma carta. E esse esquema aí, tá? No caso aqui você tem que concluir lá o treinamento, né mano? Que é a própria missão que eles trouxeram agora. Uma vez. Você já tá conseguindo esse sapinho também. Bem tranquilo. Esse daqui é pra usar 20 LP na conta. 20 LP, no caso, são os life points aqui, né? A estamina do jogo. Você vai lá jogar uma fase que gasta 20 LP e já vai dar concluído. Esse daqui é pra desbloquear uma habilidade de personagem. Vou ter desbloqueado aqui agora pra vocês e ver como tá funcionando. Pegar uma personagem que não tem desbloqueado tudo. Pegar o próprio Ridan aqui. A reda já tá. Esse também já tá. Acho que a Moro também já tá. Aqui, ó. Por exemplo, o Kakos tá com 0 barra 43. Então vamos desbloquear uma aqui. Beleza. Só isso, mano. Qualquer personagem que fizer isso aqui já vai dar bom, tá? Não. Aí, eu vou voltar aqui de novo, né? Já concluiu aqui. O esqueminha aqui de desbloqueabilidade. Aqui é pra fazer um voltage, beleza? No caso, o meu voltage... Não lembro se vai... Já tá no jeito, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Lembrando que eu sempre aconselho a galera a deixar o Free, tá? Porque, no caso, vem um a cada 24 horas. Então eu espero carregar. E depois você joga o Free pra não gastar o Snobit, beleza? No caso aqui, vão gastar aqui agora. Quem sabe dá uma... Quem sabe. Já acontece se eu já dá bom aqui, mano. Moralzinha. Eu não duvido de você mais não, ô Free. Free voltage. Eu não duvido de você mais não, mano. Moralzinha. O que é? Ah, meu Deus! Nossa, que dano, velho. Beleza. Beleza. Então eu já concluí mais uma missãozinha aqui, né? Do Free voltage. E agora, no caso aqui, era pra, digamos que, jogar três vezes. No caso, aquela fasezinha lá que eu acabei de explicar pra vocês também, né? Que chegou hoje, juntamente com essa missão aqui. Só que a diferença dessa aqui, você tem que jogar uma vez, você tem que jogar três vezes nessa de baixo aqui. Então, basicamente, eu já completei tudo. Só falta fazer os cinco bons de login. E no quinto dia, na hora que eu fizer o bonde login, eu vou estar conseguindo pegar essa carta aqui, beleza? Que eu já mostrei pra vocês aí, de utilidade. Não dá pra usar o status dela ainda, infelizmente, tá? Mas é... Cara, é certeza, vai ser mais... Quase certeza, né? Vamos pôr 90% de certeza aí, né? Vai ser mais forte com o teammate. E tem que já virar um pouquinho a conta, né, rapaziada? Não queira ou não, já é look pra nós, ó. 20 nobito pra conta aqui, sapim, rio, chakra, tá vendo? E com nadibilidade. Tá bom, mano. Na verdade foi 15, mano. Não foi 20 nobito, não, foi 15. Falta mais uma aqui, aí vai dar 20 no caso. Beleza. Então, basicamente, vou até pegar essa recompensa aqui, né? Pra ficar bonitinho na conta. É, 35 pra nós, né, mano? Porque eu já tinha comprado o pacote de uma kit de 20 por dia. Pate-wing, gado. Sem nada que fazer, Pate-wing. Então, rapaziada, é isso aqui, mano. Queria mostrar pra vocês como é que tá funcionando o plano de missões, beleza? Não tem como ver se a carta é boa ou não, mas é... Cara, né? Pelo que está fazendo ultimamente aí a Bandai, né? Trazendo carta boa pra nós, mais forte com o teammate. Então, provavelmente, essa também vai ser. Tá? Espero que tenha gostado de alguma coisa aqui. A completar o plano de missões, que é bem tranquilo. Não tem muito segredo não, tá? É bem suave ao mesmo, tá? Então, tamo junto. Falou, rapaziada. Fim com Deus e é nóis, hein? Falou-se. Fim com Deus e é nóis. Fim com Deus e é nóis. Fim com Deus e é nóis.